Oi, tudo bem? Hoje vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz, umas comprinhas de make, tá? Que eu ainda estou experimentando e vou fazer resenha pra vocês dos produtos que eu comprei, tá bom? Quer ver? Então fica aí até o final do vídeo que eu vou te mostrar tudinho! E ó, se você gostar, dá seu like também, compartilha, já sabe, né? Se inscreve no canal caso você ainda não tenha feito sua inscrição e também ativa as notificações pra você sempre receber o avisozinho de quando tem vídeo novo, tá bom? Então, eu fui na Sephora, que lá é o paraíso das mulheres que amam make. Não, é sério, lá é o paraíso das mulheres que amam make. Porque tem de tudo, tem muita coisa, tem novidade, tem coisa diferente, tem coisa linda, tem coisa cheirosa, tem coisa bonitinha, tem coisa legal, tem coisa demais. E a gente ama, não é mesmo? Então eu adoro entrar lá e ficar só passeando mesmo, só olhando, às vezes eu não compro nada. É, difícil, né? Mas é diferente das vezes que eu vou para comprar alguma coisa, para investir em algo de make, não é mesmo? Então, dessa vez o que eu comprei? Eu fui para comprar uma paleta de sombras nova, tá? E aí eu tinha imaginado que eu fosse comprar uma paleta de sombras da Naked, tá? É aquela bem famosa, que lançou toda essa paleta de cores normalmente as mais frias. Mas aí, eu olhei, 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 nada assim me convenceu e acabou que tinha uma paleta de sombras da Too Faced. Tá? Eu já experimentei, como eu disse, eu estou usando, estou experimentando. Ó, ela é assim de lata. E de Sweet Peach, que é pêssego doce, tá? E quando você abre, tem cheirinho de pêssego. Ai, gente, é uma delícia. Só não vale comer, tá? Porque é muito caro para pôr a boca nisso. Então, ó, essas cores aqui. Pode ver que tem cores mais opacas e também mais brilhantes, tá? Dá para fazer uma maquiagem bem legal, tá? A que eu já tenho gostado bastante é essa Pure. Porque já dá para fazer aquela... Só aquela basezinha da sombra que te deixa com carinha de saudável, sabe? Bem... Às vezes você nem quer maquiar mesmo, mas você só dá uma passadinha ali, né? Já fica bem legal. Eu estou gostando, tá? Então, é da Too Faced. Tá? Sweet Peach. Tem de outras cores também. Tem umas cores glitter e umas cores brilhantes. Mas eu achei que aqui tem uma mistura bem legal, tá? Porque tem, como eu disse, tem as frias e tem as cores um pouco mais quentes. E são cores bem bonitinhas. Dá para fazer uma make bem legal com isso aqui. Eu vou fazer para vocês uma resenha também. Acompanhe aí para não perder. Aí, o que eu queria também? Eu queria o fixador de maquiagem. Eu pesquisei, eu olhei bastante. A maioria era muito caro. E aí, eu achei este aqui, tá? Que também é da Too Faced. Que, na verdade, eu estou gostando bem da linha deles, tá? É Hangover 3 in 1, tá? Ele diz que vem com água de coco, probióticos. A base dos ingredientes é de probióticos. E dá um renovo para a pele, tá bom? E por que ele diz que ele é 3 em 1? Porque ele diz que ele vem como um primer. Que você pode passar, espirrar e usar como um primer. Você pode passar ele como fixador da maquiagem depois. E você pode também passar para se refrescar. Você está lá, né? Já passou o dia todo. Daí, dá aquela espirrada para dar aquela renovada na pele. Uma refrescadinha ali naquela make e tal. Dá uma revigorada, tá? E eu também estou experimentando ainda. Eu vou fazer uma resenha para vocês. Mas o que eu posso dizer por enquanto é que o cheirinho de coco é incrível. Uma delícia, tá? Bem legal. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Ó. Então, ele é assim. Um tubinho tem bem maior também, tá? Tem grandão. Mas eu comprei o pequeno para experimentar, né? Porque vai que você não gosta. Ah, e agora deixa eu tentar lembrar o preço. Eu acho que foi R$119,00 esse daqui, tá? Então, eu comprei o pequeno. O grande era mais caro e tal, né? Eu acho que o custo-benefício é até bom. Mas como eu queria realmente experimentar, nunca usei. Falei, pô, não vou investir tanto em algo, né? Que eu nem conheço. Pump, dois pumps assim no rosto já são suficientes, tá? E também eu queria comprar. Eu já indiquei para vocês, mas eu nunca mostrei. Porque o meu já tinha acabado. Esse contorno aqui para sobrancelhas, tá? Um gel para sobrancelha da Benefit, tá? Eu já usei. Eu adoro esse daqui, tá bom? Ele vem assim. Eu vou abrir para vocês verem. Tem várias cores. Eu escolhi a cor que mais combina com o meu... Com a cor dos meus fios de sobrancelha. Que é a cor 2. Ele é meio acinzentado. Ele é bem clarinho. Eu vou abrir aqui. Ele é bem clarinho acinzentado, tá? É um marrom acinzentado. Mas tem marrom mais escuro também. Tem preto. Tem meio mais cinza. Tem várias cores. E aí, ó. Ele vem com o pincelzinho dele em cima, tá? Você abre ali. E aqui, ó. Vem o pincel. Tá vendo? Chanfrado. Para poder você fazer o contorno. Então, como ele é gel, você passa ali e contorna a sobrancelha. Eu estou usando ele no momento, tá? Mas eu passei de manhã. Tá? Mas é uma cor bem incrível. Ultimamente, para a sobrancelha, é o meu produto favorito. E, se eu não me engano, custou R$119,00 também. Ai, eu não me lembro direito o valor. Porque foi semana passada que eu comprei. Já era para eu ter feito esse vídeo, tá? Correria de mãe, né? Só quem sabe. E aí, o que eu queria? Eu queria um primer também. Mas um primer, primer, né? Embora esse que eu acabei de mostrar para vocês, da Too Faced, seja também um primer, eu queria um primer mais, como eu posso dizer, mais cremoso, que desse mais cobertura, assim. Mas aí, também, os preços lá estavam bem salgados, nasceu forrar e sabe como é que é, né? São bons produtos, mas também tem o seu custo. E aí, eu acabei dando uma volta pelo shopping, fui em outra loja e achei este primer da Revlon. Eu, particularmente, gosto dos produtos da Revlon. Normalmente, quando eu viajo para os Estados Unidos ou até para a Europa, e que vou em essas farmácias maravilhosas, que a gente adora passear por lá, porque eu amo aquelas farmácias. Ou supermercados e tal. Eu sempre compro algum produto da Revlon. Então, eles têm bases que são muito boas, eu gosto. Até rímel também. E aí, eu falei, puxa, tem da Revlon e tal, e custava R$69,00. Então, era um preço bem mais em conta do que os produtos que tinham na Sephora. E aí, eu resolvi comprar para experimentar. Tá aqui da Revlon, ele é só um primer, tá bom? Para usar antes da maquiagem. Ele sabe, ele tem aquela... Quem não conhece, tem aquela... Deixa com aquela textura, assim, de pelezinha de bebê, porque ele fecha bem os poros. Por isso que é importante você sempre retirar a maquiagem antes de dormir, tá bom? Porque as bases, primers e tudo, a função é bem fechar os poros e deixar a pele com aquela aparência bem uniforme, de maciez. Mas os poros precisam respirar. Você não pode deixar ali ele todo mundo. Então, lava, limpa o rosto quando você estiver usando esses produtos. Não dorme assim. Deixa a tua pele respirar de noite, tá bom? Também comprei o meu BB Cream da Latica. O BB Cream da Latica, você já deve ter ouvido falar. O meu é... A minha cor é o Beige Claro. São três cores. E ele tem uma cobertura bem bacana, tá? Eu gosto bastante. Aqui, o preço varia bastante aqui em Curitiba. Já vi por R$69, já vi por R$49, já vi por R$89. Então, tem que dar uma pesquisada pra ver um preço bem legal, pra você não sair pagando aí mais caro, tá bom? E eu recomendo esse daqui porque eu acho que ele tem uma cobertura bem legal. Também vou fazer uma resenha pra vocês sobre isso. Então, acompanhe. Me acompanhe aí pra vocês não perderem a resenha do BB Cream da Latica. Eu prefiro o BB Cream da L'Occitane. Que ele é... Também tem uma cobertura muito legal, mas eu acho que ele deixa ainda a pele mais natural e eu acho que ele dá uma tratada legal, sabe? Eu nem me lembro se diz ali que trata e tudo, mas ele custa R$189, tá? Então, como eu tenho usado até bastante, eu tô preferindo o da Latica porque tem um preço, né? Mais em conta. Mas o da L'Occitane é o meu favorito, tá? E tem um cheirinho incrível. Eu amo mesmo, tá? Mas o da Latica é bem legal. Inclusive, se for pra fazer uma make, make poderosa mesmo, aquela pra você ficar... Eu acho que o da Latica vai bem, tá? Porque tem uma cobertura, assim, mais aparente, de mais fechamento de poros. E o da L'Occitane tem essa coisa que eu falei que fica mais natural. Mas fica muito incrível. Aí, eu quero só mostrar pra vocês que daí na Sephora, você acumula pontos e você junta pontos bem facilmente, tá? E ganha presentes. Dessa vez, eu ganhei esse kitzinho aqui, ó, que é Marc Jacobs, que vem um batom e um lápis. É um lápis preto pra olhos, mas olha que bonitinho, gente. E ele é retrátil, ó. Você gira aqui embaixo, ó. Ele sobe e desce. Achei bem legal. Ele é pequenininho, claro, tá? Porque é um brinde, mas eu ainda não experimentei. Mas olha, é bem legal, bem bonitinho. Achei super bacana. E daí, o batonzinho também... Olha que fofo, gente! Então, assim, ó. Você acumula pontos e vai lá e troca por brinde. Às vezes tem necessaire, tem outro tipo de produto. Depende da quantidade de pontos que você tenha. Ó, vou mostrar a cor, que eu achei também bem bonita, ó. E daí, ganhei também produtos da Codaly, que são um hidratante, que é da linha da Codaly de vinho, tá? A base de vinho. E também, é... Um serum... Antidade, tá? Eu ainda não experimentei nenhum dos dois. É... Mas esse daqui, ele diz que ele é com... Antidade, um complexo corretivo, etc, etc, tá? Pra você passar no rosto, no pescoço e no colo, Tá bom? Foram os brindezinhos que eu ganhei e fiquei bem feliz, porque a gente adora ganhar as coisas, né, gente? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Gostaram? Então, aguardem que vai ter resenha dos produtos pra eu mostrar pra vocês como que eles funcionam, como que não funcionam, se eu gostei mesmo, se eu não gostei, se vale a pena, tá bom? Então, ó, obrigada por ter ficado aqui comigo, obrigada por vir aqui assistir meu vídeo, espero mesmo que você tenha gostado, e se você gostou, não se esquece de dar o seu like, de compartilhar também, tá? E desejo que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja, e que você sempre volte pra assistir aqui comigo, tá bom? Se quiser, deixa seu comentário também, dá uma sugestão de vídeo, tá bom? Ou uma crítica, a gente tá aqui pra receber também, tá bom? Beijo, 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 beijo rosa! Tchau, tchau, tchau!